O que é que tu nos vais trazer, mas diz-nos tu? Dança oriental, mas é um pouco diferente, vai ser o som de uma música de metal. Dança oriental em metal? Em metal. Eu senti que não houve desenvolvimento disso. Acontece. Tinha que de repente ser tecnicamente perfeito, uma cena nunca antes de vista. Com dois não, já não passas. Oh, Soraya, obrigada por teres vindo. Obrigada, obrigada.